SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho, apresenta Não abrimos mão de você no ABC, apareça estudante, estamos passando na sua casa, volte para a escola, precisamos mudar de vida, precisamos transformar sua vida, não usamos a palavra desistir, venha conosco, insistir, resistir, persistir, aqui no ABC, a hora é essa, não abrimos mão de você no ABC. Boa noite, tudo bem, Anne? Você sabe onde é a casa do seu Vivaldo? É aqui, aqui na sua partilha branca. Aqui? Sabe se ele está aí? Até ainda agora ele está. Ah, tá bom. Seu Vivaldo, venha cá, seu Vivaldo, venha cá, meu coração, venha cá. Seu Vivaldo, venha cá, meu coração, venha cá. Ei, o senhor está fazendo falta lá na escola, o senhor vai ser intimado a voltar. O senhor tem que voltar, Sr. Vivaldo? Vou voltar. Quando? Quando é que eu falo de óculos. Não, essa história de óculos, a gente não recebe mais, não aceita mais. Muita obesidade, óculos lá na escola. O senhor estava de óculos, todo bonitão, Sr. Vivaldo. Eu acho que o óculos está aí dentro. Quero saber logo da realidade, quando é que o senhor vai voltar. Eu só aceito, sim, eu não aceito, não. Nós podemos esperar o senhor amanhã na escola? Amanhã. 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 Até hoje, até. Até hoje, se eu quiser que a gente hoje arrumar. Já vai no carro. Agora, hoje, a gente vai lhe esperar. Vai logo se arrumar. Tá, 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 tá. Isso aqui tá correndo? Seu Vivaldo, o senhor não é disso. Eu não sei dessa história do senhor cansando. Você é jovem. Querido, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia, não vou falar a palavra, é que eu não gosto dessa palavra. Isso, não pode. Mas tem pessoas, essas mesmas pessoas que estão aqui, vieram comigo, fizeram a mesma coisa. E hoje, eu estou numa faculdade, cursando uma faculdade. Você me disse que eu queria ser advogado. E advogado, não desiste, Vivaldo. Resiste, sim. Eu ia pagar um sorvete pra mim. Não abri, não abri você no ABC. Apareça a distância, estamos passando na sua casa. Volte para a escola. Precisamos mudar de vida, precisamos transformar a casa. Eu ia resgatar você para a escola. Vai cá, vai cá. Aqui quem vos fala é a diretora Francineide Bento, chegando até você para convidá-lo a voltar para a escola. Olá, Fátima. Nós estamos hoje aqui, na porta de sua casa, nós, professores da escola mexicana da escola, qual o porquê de aprender? Qual a razão de ser melhor fazer o bem e ser feliz acreditar e ir além quem são vocês? O ABC está desde duas horas e duas e meia da manhã fora, ela disse. Ela não almoçou hoje, mas ela vai. Gente! Quem são vocês? O ABC! Não escutei! O ABC! Mais uma vez! O ABC! Sou! O ABC eu sou! O bicho vai pegar! Qualquer senhora vai voltar! Eu sou professora de língua portuguesa desde 1991. Alguns anos, na lida da educação, fui convidada a assumir direção escolar. Sempre trabalhei com jovens, com adolescentes, com adultos. Sempre trabalhei com o noturno, com a EJA, a educação de jovens e adultos. O primeiro trabalho que eu tive na educação foi com a EJA. A escola, em todos os momentos, tanto do ensino fundamental quanto na EJA também, tenta proporcionar a eles um currículo diferenciado, um currículo real. Mais que o currículo institucional. Que ele traga o que ele tem de saber, também empírico, e traga. E nós, com o saber do conteúdo, o saber curricular dos professores, nós fazemos essa interação de conhecimento e nós produzimos. O público da escola é de crianças, de jovens e adultos, de uma periferia sem muitos direitos adquiridos. A comunidade de Aliança com Deus, o maior bem da comunidade de Aliança com Deus, é a escola. Se vocês me perguntarem o que tem para fazer aqui no bairro, só tem a escola. Nós temos mil e oito alunos atualmente, no todo da escola. A escola funciona no matutino, no despertivo, no noturno. E na EJA nós temos 89 alunos matriculados. Na EJA, o que a gente observa muito? Essa não é uma evasão total. É um hábito de faltar muito. Já houve fechamentos de escolas no noturno, na nossa cidade. E isso nós não queremos aqui no ABC. Nós lutamos para que eles tenham oportunidade, que eles tenham escola aberta para que eles venham. Pense grande, né? Pense grande. Como é que você motivaria seus colegas a pensar grande? Pensar grande é a gente ser maior que a gente já é. Ok. Better than you are. Eu trabalho muito com palavras. Eu gosto de trabalhar com palavras-chave, com valorização da autoestima. Em todo lugar que eu trabalhei como líder, o primeiro ponto que eu quero que as pessoas tenham é a autoestima elevada. Tanto da minha equipe, quanto dos alunos, em todo lugar. Não é porque nós estamos na periferia das periferias, que aqui é o final de Manaus, depois daqui, depois da Rua Margarida Africana, é a floresta. Não tem outro bairro para ali. Então, aqui é um dos finais de Manaus, né? Bem em periferia mesmo. E aí, nós colocamos para todos esse elevar a autoestima. É necessário nós nos amarmos, nós nos reconhecermos como da periferia, sim, mas com muitos valores, com muita coisa boa para mostrar para o mundo. E aí, eles vão encarando isso. Olha quem chegou, né? Olha aí, Raimundo, seja bem-vindo. Como é que o senhor está? Bem. O Raimundo de alunos está virando parceiro. Tem alguns alunos que ficam um pouquinho baixo astral e a gente levanta ele, né? Porque a gente faz umas peças e bota ele pelo meio, aí eles terminam se andando com as próprias pernas. Porque a gente é muito eu. A gente passa de ser eu para ser nós. Quando nós somos nós, nós somos forte. O eu é fraco, mas o nós somos forte. Isso a gente representa muita coisa. Quando a gente chega por aí, porque não é eu, é nós. Olha aí esse aprendizado aqui hoje, hein? É verdade. É verdade. Para nós é importantíssimo. Quero dizer a todos aqui que as minhas voltas de aula foram muito ruins para os outros e bons para mim. Porque os outros nunca querem. Você já está velho. Você não estudou com o dano do outro. O que você vai fazer no colégio? O que eu não fiz? Eu nasci no município de Santarém, no Pará, em 12 de dezembro de 1979. Meus pais são o meu destino. Então, lá onde eu nasci, onde, na verdade, onde eu fui registrado. Hoje é uma cidade. O nome é Mojo e dos Campos. Fica a 30 quilômetros de Santarém. O meu sonho era dirigir. Aí a gente foi trabalhar no material de condição, que era bem responsável mesmo o dono. Entregava os carros aí para a gente, os carros aí tudo sem manutenção, e a gente tinha que se virar para ir deixar o material do cliente e se virar para voltar. Se quebrasse no meio do caminho, daria o seu jeito. Tinha que trazer o carro. A gente foi aprendendo, né? Os primeiros socorros, né? Que é o básico do... Uma pessoa que dirige. Aí eu fui trabalhar em uma empresa que prestava serviço à prefeitura de Manaus. E lá, o proprietário da empresa fez uma garagem, né? Que ele fazia manutenção fora. Aí pediu para mim ir atrás de um mecânico. Eu fui atrás de um mecânico e automaticamente eu fiquei sendo ajudante do mecânico nas horas vagas. Aí eu aprendi. Onde a gente estudava era no interior. Não existia energia elétrica, não existia nada. Então existia naquela época a quarta série até o interior. De lá tinha que migrar para a cidade. E aí ficou difícil. Porque naquela época as pessoas pensavam que a quarta série já você não precisava mais estudar. os antigos sempre pensaram isso. Não, já sabe ler, já sabe fazer o nome, já sabe dar uma conta. Então... Eu parei de ajudar, eu tinha 12 anos. Fui retornar agora com 40. 40... Foi com 40. Olha a diferença. O meu primeiro dia de aula foi bem nervoso. Com medo do professor. A primeira coisa que a gente tem medo é do professor. Aí, qual a turma? A gente fica logo... A barreira, que ela está na frente da gente, né? Aí a gente tem que romper a barreira. Aí eu rompe a barreira e... Foi a chamada. Chegou meu nome, não queria... Quase que eu não respondo. Mas tudo bem, deu as boas-vindas. Aí com um mês de aula, pandemia. Todo mundo em casa. Pronto. Segunda barreira. Que eu... Eu não conseguia estudar online. Primeiro. Tecnologia, eu não sou avançado. Eu sou meio atrasado. Até que eu conseguia entrar no grupo, aí eu entrava e passava as tarefas. Como que eu vou fazer uma tarefa? Quase 30 anos fora da sala de aula. Você está bem? Estou, estou bem. Estou bem. Você vai chegar a que hora? Eu vou sair daqui 5 e 20. Vai vir direto já? Vem, eu vou direto pra casa. Ah, tá. Então você agora está aqui, né? Tá. Sim, eu vou sair daqui 5 e 20. O governo, ele não organiza a cidade. Ele não planeja a cidade pra que nós possamos comprar casas, organizar a vida, né? Então o que as pessoas fazem? As pessoas têm que derrubar a floresta pra fazer a casa. E aí, aqui na Aliança com Deus, como a Maria estava falando. Fala pra gente, Maria. Ela aparece macaco, como os tipos, né? É, cutia também aparece. E as pessoas plantam algumas frutas. Então os pássaros, os animais, vêm comer as frutas. Então, onde eles encontram mais pássaros? Como, como a gente fala, papagaio. A gente faz de cara tem muito papagaio. Aica, tucano, periquito. Eles não deixam, mas ninguém ultrapassar o misto da floresta, né? E tem uma participação, uma interação dos moradores com a floresta. Até porque a gente tem um apoio também do INFA, né? No nome do Pedro Cássio, que é o organizador da segurança, e também sempre está aqui conosco. A dona Rossi tem a parceria, né, dona Rossi? Eu tenho aprendido muita coisa com o pessoal do INFA aí sobre a horta. Como cuidar, como cultivar, como tirar a doença que dá na planta. E estamos levando a nossa hortinha aí, já está dando frutos. E tudo que nós estamos fazendo é para que ela venha progredir mais e mais, a nossa horta daqui da escola. Como vocês ajudam a proteger a floresta, o que é diante de vocês? Eu poderia falar um pouco. Porque a proteção da floresta é ter essas moradias já de fundo para a floresta para não ter mais uma rua. Porque se você fizer uma rua, as pessoas começam a invadir novamente. Então já foi botado o limite na floresta. Não pode mais. E a gente ajuda a proteger. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente denuncia. Infelizmente, nós estamos em uma área urbana e a tendência é as pessoas quererem entrar na floresta, infelizmente, né? Como nós já vimos em outras partes aqui da reserva do Fuduque. Agora eu quero que vocês venham aqui nesse mapa comigo, no mapa de Manaus. É um Lzinho bem aqui, tá? Bem no cantinho. A Aliança com Deus, a nossa comunidade. Várias nocentes estão aqui dentro. Então elas jogam a água aqui, ó, dentro do garapé do Tarumã Sul. Bem aqui, onde eu falei pra vocês. Ou seja, toda a nossa água daqui, do Aliança com Deus, a água utilizada, ela vai pra dentro do garapé. Chegou quando aqui na comunidade? Estou daqui na comunidade? Chegou ano passado. A Luciana que contou, não foi a Luciana que chegou aqui na comunidade, né? A Luciana acabou falando. Tu não tá vindo lá do Jorge Teixeira pra escola? Tu já mudou pra cá? Tá vindo pra lá cá? Às vezes eu vou de ônibus, de lotação. Mas eu venho mais de lotação, que eu venho mais rápido. Chegou seis e meia, cinco e meia lá. Aí quando é seis horas, ele tá passando. Aí eu já entro e chego aqui. Seis e quinta. Ah, por isso que chega sempre primeiro, né, Francisca? Raimundo, me lembro que tu contaste uma vez pra mim que aqui, onde a escola, era o campo do bairro. Isso, era o lugar do lazer aqui, o lugar da escola. Aí foi quando o Serafim Correia ganhou uma eleição e ele desativou o campo pra fazer esse complexo de escola maravilhoso que é hoje, que substituiu o campo pela escola e a quadra. E ninguém ficou sem o lazer e sem estudar. Fui ficando aqui pra sempre, né? Tudo encaixou, tudo deu... Deu tudo certo. Aí eu moro aqui, né? Ajudei a construir a comunidade. Na eleição aqui, na votação, vi vários ex-alunos e os filhos deles aqui. Esse troféu azul aqui, gente, meu Deus... Tem história, né? De repente, aquela solenidade, né? Primeiríssimo lugar da Oliméja, da Olimpíada de Matemática da Édia, de Manaus, o seu Raimundo. Quantos anos fora de sala de aula, concorrendo com as pessoas que estavam há três anos já, que era da quinta fase e terceira fase, né? Então eles passaram, por esse percurso até chegar na quinta. Na quinta fase. E eu fui classificado do nosso colégio, só eu fui classificado pra final. Então isso aí pra mim já me deixou lá em cima. E no final da história, quando eu sabia que eu tinha passado, eu tinha ganhado o terceiro, o primeiro, o segundo, né? Isso aí eu sabia. Então eu não sabia qual era o meu lugar. A gente foi receber esse prêmio, dia primeiro de dezembro, num auditório aí, lá na Compensa, um bairro bem longe. E muita gente tava lá e eles me cumprimentavam como se eu fosse professor. Aí me enchia mais ainda. Professor 69? Não sou professor. Mas como que você não é professor? Porque eu sou estudante. Mais uma vez, o Aristófane sendo premiado através... É o nosso trabalho, né? Nosso planejamento. Da dedicação dos alunos, né? Da dedicação dos alunos, dos professores, todos empenhados. Esse engajamento de verdade, né? De mudança de vida. E esse ano a gente tá na final de novo da Olimed. Isso aqui agora pro segundo segmento, a quinta fase B com a aluna Daniela. Nós vamos vencer de novo. Logo que eu vim. Mais um ano. Eu li um texto da dona Rocilda, né? A dona Rocilda, assim, emocionada. Ela pediu à diretora, a senhora lê esse texto, vê se tá legal o meu texto. Ela falando como foi a chegada dela de volta pra estudar, né? Porque trabalhando, mãe, a grande mantenedora da casa, né? Como merendeira, né? E aí ela resolve voltar a estudar. E ela quis realmente, né? E fica do dia todo, trabalha e à noite aí. E conseguiu produzir aquele texto. Mãe? Oi. Oi. Diga. Que horas ainda vai sair? Só 5 e 30. Às 17 e 30. É porque nesse momento eu não vou pra aula de matemática. Tá bom, então vai pra aula, vai. Tá bom. Vai pra sala. Tá bom. Tá, beijo. Tchau. Tchau. Eu não vou mais em casa. Quando eu venho pra cá, pro trabalho, daqui mesmo eu já fico na sala de aula. Eu não vou mais em casa. Só vou em casa na hora que eu saio da sala de aula que eu vou pra casa. Na verdade, eu gosto de todas, né? Mas aqui, eu mais sou apaixonada e que eu tenho fé em Deus que logo, logo vou fazer um curso. É de inglês. Geografia também. Eu gosto porque eu viajo no tempo. História. É muito bom a gente ter um pouquinho de saber. Assim, não é saber pra ter um pouco ficar perto das pessoas quando elas estão conversando. A gente sabe responder alguma pergunta que fazem, né? É muito bom. E aí E aí Música Música Boa noite, professora. Boa noite, Rosilda. Seja bem-vinda. O aluno da EJA só quer aprender a escrever, ler o documento. Muitos deles já têm comércio, alguns têm microempresas. E eles só sabem fazer a conta. Então eles querem aprender a ler o documento e escrever o nome. Quando eles chegam no Aristófanes, eles percebem que o espaço é maior, que a gente pode oferecer muito mais. E eles vão aproveitando tudo isso que a gente vai oferecendo. Não só o conteúdo escolar, mas a relação social, a relação psicológica. Todo esse conjunto de situações resulta numa transformação grande na vida dos alunos que finalizam o ano. Quando a gente monta alguma atividade indígena para eles apresentarem, porque eles gostam de teatro. A gente ia montar uma apresentação de toada. Eles se recusaram porque era uma louvação, não. E eu adoro adorar um Deus pagão. Aí nós paramos tudo e fomos conversar com eles a respeito da cultura. O que é isso? Por que é assim? Não existe adorar um Deus pagão. Então é até importante que eles falem, porque é o conhecimento. Nós vamos conhecê-los. É o que eles pensam, como eles estão pensando fora da escola. E aí fomos trabalhar eu, professora Dayane, professor Júlio, todos os professores do Dio. Fomos mostrar vídeos, conversamos sobre cultura, porque o nosso tempo é muito curto. Então não dá para passar muita teoria. E aí nós vamos para o diálogo. Então eu vejo que da forma mais prática, é mais fácil deles absorverem esse conteúdo. Então aí a maioria já começa a entender a importância de ser amazônida. E nós temos assim, a gente sente uma carência muito grande dos alunos se sentirem amazônidas, pertencerem a tudo isso. Então eles só vão entender quando eles começarem a praticar. E quando fala em dança, em rituais, não é coisa só de televisão. A gente também pode fazer, a gente pode trazer essas atividades, esse modo de vida para a gente. O caboclo foi para a roça, plantou uma maniva, esperou o tempo passar. Um dia ele falou, já tá na hora, vamos conhecer. E puxa, 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 puxa. O caboclo falou, eu vou para a roça, planta, cará, vai começar tudo outra vez. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda, pião, estilingue no pescoço, papagaio pra saltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar te vigiando no caminho da escola, você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e o tamborim. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Estudar é um direito garantido pela Constituição, para todo cidadão, em qualquer idade. Se você deseja voltar a estudar ou conhece alguém que deseja, procure a escola mais próxima com turmas de EJA. Uma parceria SESI. Serviço social da indústria pelo futuro do trabalho.